E agora tá com 14 anos Deita, vamo lá Ó, deitando certinho no comando Vixi, já falou pra ele ir lá Ele foi no tapetinho, deitou certinho E olha Ó lá, sentou, ficou Top demais Senta, deita Muito bem Fica 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.